Usuários atendidos pelos três centros de referência de assistência social de Francisco Beltrão lotaram esse espaço na Associação dos Funcionários Municipais. Foi o primeiro encontro das famílias beltronenses atendidas pelo programa Criança Feliz do Governo Federal. É uma confraternização, associamos junto com a confraternização uma fala, uma palestra com a profissional de psicologia que traz os seus conhecimentos para a gente estar trabalhando com as famílias. O programa iniciou em Francisco Beltrão em 2017. De lá para cá já são 410 usuários com o objetivo do fortalecimento da primeira infância. E os resultados desde que o Criança Feliz foi implantado já estão aparecendo. Já temos resultados positivos, seja no desenvolvimento infantil, em todos os encaminhamentos que são feitos com a rede, também na aproximação com essas famílias e principalmente o acesso delas a outros benefícios relacionados à política de assistência social. O programa que fortalece os vínculos familiares com gestantes e crianças de até 6 anos está presente em 49 municípios paranaenses. É um programa que tem um benefício a curto prazo, mas principalmente a longo prazo. Porque investir na primeira infância é investir no futuro da sociedade. A gente constrói o cidadão lá na primeira infância.